Pensando na revolução das ideias, nossos alunos procuraram desenvolver trabalhos sustentáveis e amigos do meio ambiente. Veja! Os alunos do curso de Engenharia Civil criaram um projeto sobre a reutilização da água do banho, utilizando uma bomba manual. O objetivo é a economia de água, porque estamos passando por fases que a água está acabando. Então, o processo nosso é a reutilização da água do banho para a descarga do vaso sanitário. E como que foi o processo de criação do trabalho? A gente fez algumas pesquisas, foi utilizado esse processo nos Estados Unidos, já utilizava, tinha ideia. A gente conseguiu a ideia em um site, todos os passos. Então, a gente montou, é um protótipo feito com gesso. No que o trabalho de vocês se diferencia e revoluciona dos outros? A questão da disputa por água que vai ter no futuro, creio que sim. Você pode mostrar, então, para a gente como é que funciona? Posso sim. Isso aqui é a caixa d'água, ilustrando a caixa de água. Isso aqui é ilustrando o chuveiro. A gente colocou um colorante na água para ter uma melhor visualização. Isso aqui é o reservatório, que se encontra abaixo do nível do ralo. Essa água é tratada, depois ela fica no reservatório durante um dia. Depois de um dia, se caso não utilizar, ela é esgotada. Aqui temos um ladrão, para caso o reservatório enche. Essa água é bombeada do reservatório para a caixa do vaso sanitário, através da bomba manual. Na verdade, essa bomba foi reduzida, por isso que a pressão dela é menor. Mas do tamanho real, a pressão dela é bem maior. A bomba utilizada, ela consegue jogar 800 litros de água em uma hora de bombeamento. Depois de cheio, a il pode utilizar a descarga para, no caso de dejetos sólidos ou líquidos. Os alunos do curso de engenharia civil, preocupados com o meio ambiente, propuseram um projeto que reutiliza o esgoto da casa, gerando assim, água limpa que serve para lavar carro, aguar plantas, entre outras coisas. Ele é tratado no vermifiltro da casa e esse pré-tratamento, posteriormente, vai até o telhado verde. No telhado verde, ele é terminado o seu tratamento e desce até o reservatório da casa. Quando a água descer até o reservatório, ela pode ser utilizada, só que para uso não potável. E como vocês realizaram esse protótipo? Bom, a gente fez pesquisas, né, dentro do site Delhado Verde, que é o idealizador desse projeto. Aí a gente fez todas as camadas com o aval da empresa. Fizemos todos os encanamentos, todas as medidas também. O objetivo é o tratamento de esgoto, né, já que a gente está vivendo uma escassez de água aí. E o tratamento de esgoto vai ajudar bastante nessa escassez. O que vocês desenvolveram? Como foi esse trabalho, seus? Bom, esse trabalho é sobre a laje plana tensionada. É uma laje, né, aqui é uma laje maciça, que está sendo usada os cabos de aço nos lugares das vigas, no caso. Essa laje aqui é uma laje pouco usada aqui em Belo Horizonte ainda, né. Ela é mais utilizada, por exemplo, Espírito Santo, 90% das obras utilizam ela. Mas basicamente é o quê? São os cabos de aço que vão dar, né, a tensão necessária para poder suportar essa laje aqui. Mais ou menos isso. Os cabos de aço fazem os papéis das vigas. E tem algum motivo desse tipo de laje não ser muito usado aqui em Belo Horizonte? O maior motivo que a gente encontrou é por falta de conhecimento do pessoal ainda, das construtoras. Aqui em Minas, principalmente, o pessoal tem muito medo de trocar o certo pelo duvidoso, né. E o custo dela ser um pouco mais caro, né. Ou seja, se for em obras com grandes vãos, o custo-benefício com certeza compensa. Mas obras pequenas, casas, assim, realmente não é muito viável. O que é o trabalho de vocês? O trabalho basicamente se trata entre um comparativo de uma casa de madeira e de uma casa de abençoa estrutural. Abordando valores, impactos ambientais, vantagens e desvantagens de cada método. De modo que nós possamos chegar numa conclusão de qual é a casa mais bem relacionada com o custo-benefício. E como foi desenvolvido o trabalho? Como foi o nosso primeiro TIG, foi o TIG 1, estamos no primeiro período, foi bastante complicado. Enfrentamos muitos desafios, mas conseguimos no final, com a ajuda da nossa orientadora e de todos os professores, chegar num resultado interessante. Pensando na sustentabilidade e no impacto ambiental, os alunos do curso de Engenharia Civil criaram uma ponte de bambu sustentável para ser colocada em um parque da cidade. Será um projeto no parque Giopio, no Buritis, e essa é a maquete do trabalho que foi feita, que será aplicada no local. O objetivo é mostrar a durabilidade, resistência, de maneira sustentável o que o bambu pode ser usado e o mais barato, entendeu? Que outros materiais, menos desperdício. Como que foi o processo de realização do trabalho? O processo é que nós pegamos os bambus aqui na Unibh, foi separado para a gente, em determinados tamanhos, foi preparado em diversos tamanhos, foi lixado, invernizado, foi passado o maçarico para dar o brilho que tem nele, foi passado o cinzal para poder prender ele, e também perfurado com a procuradeira e passado o parafuso. Afim de firmar a ponte, demonstrar que através da ponte tem uma resistência, você pode fazer vários outros materiais, entendeu? No que o trabalho de vocês revoluciona, se diferencia dos outros? Bom, o nosso trabalho é o seguinte, mostra que é um material que pode ser substituído pela madeira, aço, ele é bem mais resistente, mais leve, causa menos impacto ambiental, por ser um material auto-renovável, a cada dois anos e meio o bambu cresce no meio ambiente, então assim, tem várias coisas importantes na construção, e eu acho um material que vai surpreender o mercado aí futuramente. Aí você pode demonstrar para a gente então, um pouquinho? Aí fizemos aqui o travamento com os parafusos, passamos em volta com o cinzal, foi feito o invernizamento do cinzal e passado o maçarico para dar o brilho na ponte. Foi preso, bem amarrado, e demonstra a resistência, você pode estar subindo nela aqui, que ela resiste, está vendo? Ao impacto. Então assim, isso pode ser elevado, que você está usando, fazendo pontos maiores, dá para ser feito em casas também, ali do bambu. Se é acústico e térmico, você faz uma casa, ele não passa o som, porque é oco no interior, e também o calor, ele mantém o calor. O nosso trabalho é uma inovação para a indústria automobilística, ele foi desenvolvido, nós usamos as matérias do nosso curso para desenvolver um filtro para veículos. Qual o objetivo do seu trabalho? É reduzir em 40% a emissão de CO2 no ambiente, que hoje em dia todo mundo está muito preocupado com o efeito estufa, com o efeito do CO2 no ambiente de óxido de carbono, né? E nós viabilizamos um filtro que reduza a emissão desse gás na natureza. E como você acredita que o seu trabalho pode revolucionar as ideias futuras? Esse é um filtro novo, não existe ele no mercado. Ele, reduzindo 40% da emissão de óxido de carbono no ambiente, a gente pode contribuir para poder o aquecimento global dar uma diminuída. Você pode mostrar para a gente como funciona? Com certeza. Aqui o filtro, nós fizemos uma adaptação didática, que o filtro originalmente foi projetado para ser adaptado no escapamento do veículo. O dióxido de carbono vai sair do escapamento do veículo, vai entrar no filtro. Dentro do filtro tem as cápsulas com absorvedor de CO2 dentro delas. Esse material, ele é usado atualmente em respiração mecânica hospitalar. Não existe ele em escala para absorver grande quantidade. Nós viabilizamos esse filtro. O dióxido de carbono vai sair do escapamento do veículo, vai passar pelos refis de calçodada, né? Que é o material absorvente. E a partir daí ele consegue emitir só 60% do CO2 que o carro vai emitir. O Mundo Unido de hoje fica por aqui. Mas semana que vem eu volto com a segunda parte do especial Circuito Acadêmico. Vou ficar te esperando, hein? Super beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!